Eu fiz um curso a primeira vez há 12 anos e quando eu saí do curso eu saí tão crua que eu tive que voltar para uma outra escola porque eu não tinha condição nenhuma de trabalhar, nem no salão mais pobre que existia onde eu estava aqui em São Paulo, na região da Lapa porque era tão meu serviço, tipo, eu não sabia de nada e quem aprende com a Luma é classe A máxima, é master, master, master não tem ninguém que se compare, porque assim, como eu conheço o ruim e as duas escolas que eu fiz são uma tão ruim quanto a outra, a qualidade do serviço porque assim, antes de eu fazer o curso da Luma eu pensei bastante, porque eu ficava pensando assim as pessoas não sabem ensinar ou elas não ensinam, porque não que a minha dúvida era essa, entendeu? Aí eu ficava pensando, se eu comprar o curso da Luma vai ser mais do mesmo, são só mais mil reais que eu vou jogar fora porque assim, eu paguei caro nos cursos que eu fiz, entendeu? Eu sei, os cursos de cabeleireira são tudo caros São caros e não entregam resultado Eu não sabia nem identificar até poucos dias atrás porque faz poucos meses que eu comecei e eu vou falar pra vocês eu não sabia diagnosticar o que era castro e o que era ceborréia, entendeu?